E aí você sobreviveu um monte, né? Sim, a maioria dos caras que estavam lá naquela época ali Sobreviveram um monte de coisa No tempo que eu fui, em 2015 Quando eu voltei no final de 2016 ali Já estava melhor, 2017 Mas em 2015 eles diziam que a expectativa de vida de um soldado Era dois anos no máximo Tipo, o cara que estava lá dois anos Já era considerado um Superman, um heróico Todo mundo conhecia o nome do cara Tu ficou quase um ano juntando os dois Não, mas não seguido Não seguido, né? Mas isso te dá, tipo aqui no Brasil Isso te dá alguma patente, alguma coisa? Ou você é uma pessoa comum igual nós dois? Não, sou super comum Faz questão de ser comum Não, mas eu falo tipo Um reconhecimento, você teve? Um policial Não sei, cara, eu nunca fui perguntar isso aí Nem me informar Mas nos Estados Unidos você tem? Ou não? Não, só porque eu servi lá Mas não tem nada a ver com o meu trabalho voluntário Ah, porque foi voluntário, né? E tem registro, por exemplo, de pessoas que foram lutar Voltar pra casa e estavam tentando ter a vida normal E, por exemplo, o Estado Islâmico foi atrás De um soldado que fez mal pra eles Ou eles entendem, por exemplo, o cara saiu da guerra, saiu da guerra Porque é complicado, né? É, eu nunca ouvi falar de eles virem atrás de alguém É, porque os caras já tem lá na ponta da... Lá já, né? Não precisa nem sair dali Já tá o confronto 24 com 24 É porque lá também... É o que eu digo assim Se você é uma pessoa comum e você mata uma pessoa envolvida ali Você tá ferrado pro resto da vida Você entendeu? Mas se você é um soldado E vai embora depois Aí eu acho que eles entendem, né? Que é fazer a parte do confronto Eu não faço a mínima ideia do ponto de vista deles É, provavelmente entender eles não entendem É que eles não vão atrás, né? Eu acho que eles não vão atrás E eles não têm a capacidade, entendeu? De ir atrás também É porque fazer um atentado em outro país já é complicado, né? Os caras já voltam... Também eles devem ter outras coisas mais... Importante, né? Imagina, o cara vai fazer uma missão pra ir buscar um cara lá no Acre Só um Ah, não, já tem um monte lá Vamos focar aqui